Oi, gurinhas! Tudo bem? Hoje o vídeo não é tão feliz assim. Eu botei uma caixinha de perguntas pra vocês falarem as maquiagens favoritas de 2021, mas as não favoritas também. E esses são produtos que vocês falaram, tá? Uns posso até concordar, mas outros eu não concordo, não. Então vou te mostrar os piores produtos de 2021 elegidos por vocês. Merry Christmas! O primeiro produto que vocês falaram foi a bruma de LP Collection, o famoso Letfix, que nem tem... olha, tem poucas lojas que tem esse produto ainda, né? Já saiu de linha, enfim. Ele foi um dos produtos mais famosos, ui, da Letícia. Eu nunca gostei muito dele, não, vou ser bem sincera, já falei isso pra vocês. Eu achava ela uma boa bruma em relação à fixação de make, durabilidade. Eu achava ele legal, nada muito revolucionário. Eu entendo por que as pessoas não gostam, eu acho que era muito falado, era muita promessa, muita promessa, muita promessa, e tinha um resultado ok, que você já conhece, né? De uma bruma boa. É uma bruma boa, não era tudo aquilo que falava. Mas era muito bom, sim. Porém, a minha eu não usei por muito tempo, eu ainda tenho bastante produto dela aqui. Então, acho que foi um reprovadinho meu também. Primer Glow de Eudora Glam. É isso, né? Primer Glow Skin Perfection, luminosidade imediata, ácido hialurônico e antipoluição. É um produtinho que eu já testei várias vezes aqui com vocês no canal, ele é conta-gotas, ó. E vocês reclamaram que ele esfarela. E sim, gente, a maioria dos produtos que seca no rosto esfarela. Porque tu tem que ter uma dosagem muito exata de quanto tu vai aplicar, sabe? É somente o que a tua pele vai absorver. Por isso que eu gosto, vocês acham que eu sou boba? Eu gosto de pele molhada, porque não tem perigo de esfarelar, tu entendeu? Eu concordo, pra quem disse que esse produto esfarela, esfarela mesmo, ele deixa uma luminosidade muito bonita no rosto. Mas eu só consigo usar ele quando eu aplico e já venho aplicando a base. Eu não fico enrolando muito, eu não deixo secar. O produto que seca, de fato, muito gel, sérum, etc, eu não deixo secar, não. Porque depois é eu que lute, né? Com o produto esfarelando no meu rosto. Ai, não é bom, não. Ó, já espalhei até demais, já tá ficando bem fino. O glowzinho é lindo. Olha aqui. É bonitinho, sim. Só que tem que cuidar, né, amiga? Não é de qualquer jeito que tu tem que aplicar. Teve uma menina que falou sobre... Como é que é o nome disso? A blindagem da Katarina Hill. Que se deixa direto na pele a base, não adere. O que pra mim é uma mentira. Tipo, não faz sentido pra mim isso. Só se tu aplicar metade do pote no teu rosto. E se aplica junto com a base, esfarela. Impossível. Impossível, porque se quer um óleo. O que deixa esfarelar é quando o produto fica muito seco. Então, acredito que a pessoa que me mandou precisa rever, tá, meu amor? Tem que rever a forma que tu tá usando. Porque, às vezes, é a composição da tua base que não tá funcionando com a blindagem. De uma maneira geral, eu gostei muito da blindagem aplicada em cima do rosto. Assim, sem misturar com a base. Porque ela é um olhinho. Gente, é um olhinho. Que a pele absorve, não seca a pele. Então, pra mim, é a mistura dos melhores dos mundos. Do melhor dos dois mundos. É um produto que não deixa tua pele muito oleosa. Mas ela também não ressegue tua pele, não esfarela. Tu entendeu? Ó, apliquei aqui na pele. E vou misturar com a base também. Que é... Já tá esfarelando o meu negócio da... Do... Vocês falaram sobre o BB Cream da Visela e sobre a base Cover Up. O BB Cream falaram que abre e não tem alta cobertura. E a base Cover Up também, essa decepção da cobertura. Vou te dizer que eu gosto muito desses dois produtos mesmo. Eu acho genial a quantidade de cores que tem nessa base. Eu acho que ela constrói camadas. Ela tem de leve a média cobertura. E tu pode construir um acabadinho um pouquinho mais grossa, né? Então, ela vai pra alta cobertura. Eu acho ela sequinha na medida certa. E eu acho que os tons dela são muito bonitos. Então, eu sou bem fã dessa base, pra ser bem sincera. E o BB Cream da Visela foi o primeiro BB Cream que eu amei. Uma das primeiras bases que eu falei demais aqui no canal. E eu entendo porque... Até são meio parecidos, tá? Pra ser bem sincera, tem umas texturinhas meio parecidas. E eu vou usar os dois nessa make misturando com a blindagem da Katarina Hill. Esse aqui é o BB Cream. E essa aqui é a base. Olha como a textura é parecida. Eles são mais grossinho. Escorre só um pouquinho. Mas eles têm uma cobertura leve. Já apliquei a blindagem. E, gente, é impossível isso aqui craquelar. Porque isso aqui é quase um diluidor, olha. Tá doido? Vou aplicar no rostinho inteiro. Já amei esse vício. Amo. E é do BB Cream da Visela, junto com a blindagem, tá? A cover up, de uma maneira geral, ela é bem sequinha. Olha essa cobertura, amiga. Juro. Por favor. Olhem isso. Que coisa mais linda. Eu já sou super feliz com uma coberturinha assim, sabia? A base, pra mim, não precisa ser reboco. O corretivo que eu gosto. De uma texturinha a mais. Amei, gente. Amei. Como eu te disse, eu gosto de uma texturinha a mais. Gosto mesmo, não nego. E um dos corretivos que vocês reprovaram é o camuflador da Maquiae, dizendo que ele é muito seco. E é. É um corretivo mais seco mesmo. É de verdade. Esse aqui é a cor banana, bem clarinho, levemente amarelado. E ele é um produto que eu... No verão, ele fica perfeito. Fica uma texturinha muito legal. Não precisa diluir. Mas no inverno, amor, tem que diluir. Eu sempre diluí esse produto. Eu ainda indico pra atendimento. Eu acho ele muito bom. O da Natália Capelo, ele é melhor. Porque tu não precisa ficar diluindo, sabe? Só que, de longe, esse corretivo da Maquiae é ruim. É que vai depender da tua região, né, amor? Não sei onde é que tu mora. Se for uma região muito seca, usa com diluidor. Inclusive, com a blindagem da Katarina Hill. Que tu vai gostar bastante do efeito. Essa aqui, a cor banana, é a mais clarinha. Não, tem a Snow ainda. A banana era uma cor nova na época, eu acho. Eu usava muito vanilla também. Eu amo. Vanilla. É maravilhoso. Cover up. Qual mais que eu usava? Não me lembro. Olha isso, gente. É uma luminosidade. Uma camuflagem tão perfeita. E dessa vez eu não diluí. Mas é que tá muito quente na minha cidade, né? Então eu não concordo. Não acho que é um dos piores produtos, não, viu? Não acho. Ai, miga. Quando eu limido eu, tá? Sobre os BT Plushes. A menina disse que é difícil de espalhar. E eu entendo, tá? Quem não tem prática pode achar bem difícil mesmo. Essa aqui é a cor vintage. E essa aqui é a cor bela. Eu vou usar o bela porque... Normalmente eu não uso bela, né? Eu uso vintage. Bom, vamos lá. Como que... O que eu te aconselho a fazer, né? Aplicar um pouquinho aqui, ó. No meio da maçã do rosto, nem perto, nem longe. Só um pouquinho e vir com uma esponjinha. Dando batidinhas, ó. E tu vai espalhando com batidinhas. Enquanto a base e o corretivo ainda estão molhados. Por que que eu prefiro fazer isso? Por mais que a Bruna diga que dá pra aplicar em cima da pele selada. Porque aí mistura a base, o produto base, o produto corretivo com o BT Plush. E aí tu consegue um resultado um pouco mais natural. Olha aqui. Não manchou. Entendeu? Não manchou. Aqui ficou meio marcadinho, mas não manchou. E aí aos poucos, tá? Vai aplicando devagarinho. Eu já falei pra vocês, né? Eu nunca entendi muito esse lance. Esse vício que a galera tem do blush cremoso. Mas agora quanto mais eu uso, mais eu vou entendendo. Ele deixa um resultado muito bonito na pele. Apliquei. Um pouquinho no nariz. Um pouquinho aqui na testa, que eu gosto. E aí, caso por alguma situação tu não conseguiu esfumar, tu pode vir com o teu outro corretivo reprovado. Que é o corretivo da Ruby Rose Fills. Esse aqui é polêmico, viu? Polêmico, polêmico. Ele é maravilhoso em textura. Ele é grosso. Ele é ui, tudo de bom. Só que ele é muito seco, gurias. Nossa senhora. E o novo corretivo da Ruby Rose, o Mood, é perfeito. Então assim, amor. Tu vai aplicar um pouquinho mais o teu corretivo. E só vai esfumar caso tenha ficado muito marcadinho. É simples. Precisa de muito mistério. Não precisa. E aí, se tu selar a tua pele, tu vai perceber que tu ainda vai conseguir ver o teu blush. Ou tu não precisa selar, né? Vai depender do teu mood. Tudo pra mim essa pele. Ok. Vamos lá. Próximo produto. Este, eu concordo. Não foi um dos meus produtos favoritos de 2021. E eu fiquei muito triste. Muito, muito, muito triste. Que é o iluminador de Nena Secrets. Esse eu já falei pra vocês. Concordo. Eu tenho a cor rosê. Eu acho que ele fica um resultado muito bonito na pele. Muito bonito mesmo. Só que ele é muito seco. E a experiência de passar esse produto não é agradável. Tanto é que eu uso em vídeo, gente. Em vídeo. Entendeu? E o que eu gosto de fazer? Gosto de pegar um pincel. Bem, com bastante cerda. Pego bastante produto. E aplico. Só que é assim, tá? Vou te mostrar sem cortes. Pego mais. Ó. Começou a vir. Começou a vir. Começou a vir. Veio. Ó. Aí veio. E aí ele fica lindo. Só que aí eu já cansei meu braço, né? O crossfit tá pago. Porém, bonito. Narizinho. Testa. E queixinho. É que assim, né, gurias? Eu tenho muito produto. Assim, eu conheço texturas diversas, assim. Do tipo, conseguir pegar com pincel leque. Que o da Nina, infelizmente, a gente não consegue. Porque ele é muito compactado. E outros produtos, como o da Nina, que é super compactado. Então, eu tenho essa comparação. Não quer dizer que tu vai comprar e tu não vai ter um efeito bonito em casa. Tu vai ter. Porque ele fica bonito no rosto. Ele demora mais pra vir o resultado. Mas pra ti, na automaquiagem, não acho que isso seja um problema, né? E talvez tu nem conheça tanta textura assim. Pra tu perceber que talvez tu não goste dessa textura. Ou que tu prefere textura assim. Porque aí tu controla mais. Entendeu? Então, é muito de caso pra caso. E ainda falando de iluminador. A Nara reprovou o iluminador da Boca Rosa. Dizendo que marca muito as linhas delas. Eu não concordo. Eu acho que ele não marca. Que é super fino. Inclusive, por ser fino demais. Que eu não achei ele tão poderoso assim, sabe? É que eu tenho um tipo de iluminador muito específico que eu gosto. Que é bem a texturinha do da BM Beauty. Ele é bonito, tá? Mas sim. Sem gracinha. Eu quero testar agora no verão com hidratante. Misturar ele com hidratante. Eu acho que vai ficar bom. Porque como ele é fino. Quase parece um pigmento. Eu acho que vai se misturar muito bem com hidratante. Pode ser que fique bem bonito. Mas também não foi meu favorito, não. Gente, eu não entendi. Eu recebi uma mensagem sobre o pó da Drid Makeup. Eu queria entender o porquê. Gente, esse pó é muito bom. Sério. Ele é bem grossinho. Ele sela bem. Ele dá uma leve, uma leve, uma leve coberturinha. Que deixa a pele super aveludada. E eu tô bem apaixonada nele. Vou pegar aqui o meu MS2. E fazer essa aplicação. Eu prefiro ele no rosto, tá? Não abaixo dos olhos. Até porque eu não gosto de pó compacto abaixo dos olhos, né? Só que, gente, ele sela a pele tão bem. Eu queria entender o porquê que ela não gostou. E teve bastante gente, viu? Que falou sobre ele. Mas a gente pegou os mais mais, assim. Os que mais citaram. E eu não entendi. Ninguém explicou. Me contem, por favor. Por que vocês não gostaram? Infelizmente, eu vou ter que selar aqui o corretivo da Ruby Rose. Seladinha. Agora a gente já pode ir pros olhos. E a gente vai bater um lero de uma paletinha. Antes da gente ir pros olhos, na verdade, eu queria te falar da boca. Reprovar os batons da Lina Secrets. Alegando que não dura nada. Ai, gente. Será que vocês não ficam passando a língua na boca? Ou não deixam secar? Ou aplicam o batom em cima da língua com um pouquinho de baba? Será que não é isso? Porque ele é um dos batons que mais ficam na boca. Então eu não consigo entender. Mas eu sei que cada corpo é um corpo. E pode ser que não tenha dado certo pra ti. Mas pra mim, eles grudam de passar de manhã e ficar até a noite, sabe? E o outro produto é o Aqua Tint da Mari Maria. E ela falou que as cores dele é tudo rosada. E, miga, sabe que eu descobri isso há pouco tempo? Eu não tinha percebido até entrar no site e comparar as cores. Eles são tudo mais rosadinho mesmo. O fundo é levemente roxo, levemente vermelho. Mas ele, em sua maioria, ele é muito rosa, né? Só que eu não me importo com isso. Eu vou usar a cor Rouge, que é o mais vermelhinho. Ele é levemente rosa, mas ele é mais vermelhinho. Eu não me importo, porque eu gosto. Eu acho ótima essa fórmula. Eu acho ele fino. Eu acho ele pigmentado. Eu acho a embalagem linda. Eu gosto do aplicador. Então, eu não concordo na reprovação. Mas eu concordo com a tua crítica. A corzinha deles são bem parecidas. Inclusive, olha que lindinho que ficou. E aí, eu vou pegar esse tom aqui. Rosé Gardênia. Pra fazer o contorno dos lábios. E fazer aquela boquinha aqui. Que a Tata gosta. Esse é um batom bem sequinho. Que eu gosto muito. Vou voltar um pouquinho. O lip tint. Só um pouquinho. Ai, que lindo. Ai, que fofo. Vou passar só mais um pouquinho de lip tint. Gente, eu adoro a textura desse batom. E ó, super funcionou em cima de um batom da Nina. Aparentemente, só não funciona nos batons da própria Mari. Que deu batom esfarela. Acho que eu já mostrei pra vocês. Pronto. Boquinha. Tchuki-tchuki. De paletinha de sombras. Algumas citaram as paletas. Os quartetos da My Life. Enfim, que a primeira vez que eu testei. Eu super me surpreendi. Ó, temos neste modelinho aqui. Que é a cor 3. Temos essa roxinha. Muito linda. Temos essa aqui. Que tem esse tom maravilhoso. E temos essa última verdinha. Que eu acho que eu vou usar. Vou usar uma mistura de várias. O que rola? Essa coisa. Essa sombrinha aqui. Elas são muito lindas. Inclusive, parece os BT Melo. Tá? Assim, com outra tecnologia. Mas o sensorial um pouquinho. Só um pouquinho parecido. E essas sombras opacas aqui, gata. Perfeitamente pigmentadas. A moça que falou sobre a paleta da My Life. Ela não citou porque que ela não gosta. Pode ser pela dificuldade de usar aquelas sombrinhas mais cremosas. Que são mais chatinhas mesmo. Ou pela cartela de cores. Eu não sei te falar. Mas a pigmentação das opacas é muito, muito, muito boa. Principalmente quando tu prepara bem a tua pálpebra pra isso. Pálpebra pra isso. Nossa. Ficou um trava lindo. Então eu aplico aqui bastante corretivo, tá? Da Maquia, já que é o que a gente tá usando hoje. Não te recomendo usar o da Ruby Rose. Eu acho que ia ficar bem sequinho, sabe? Vou pegar um pincelzinho e aplicar dos dois lados nesse pincel. E vou começar a aplicar aqui no cantinho externo. Gente, é uma sombra com muita, muita, muita pigmentação. Mesmo. É. Eu acho chocante assim, sabe? Mas, obviamente, ela não tem uma qualidade gringa. Não tem. Não vou te dizer que tem, que não tem. Então, ela não constrói camadas. E até por isso que eu comecei. Que a minha técnica, né? Ela não depende de sombra construir camadas. Eu nunca gostei disso. Porque tem muita paleta gringa, que é maravilhosa, que também não constrói camadas. Então, eu nunca quis depender dessa técnica. Por isso que eu começo com a sombra mais escura. Mas fala pra mim que esse verde não é lindo. Eu acho ele belíssimo. Vou aplicar aqui no côncavo. Peguei um pincel bem fofinho e vou vir nesse salmão aqui, ó. E vou aplicar só na bordinha. Só pra caso precise de um degradê, ele exista aqui, sabe? No finalzinho. Ai, que lindo. Agora eu vou pegar esse tonzinho aqui de azul, barra verde. Ó. Lindo. Com o dedinho mesmo. E vou aplicar dando batidinhas. Eu queria que as sombras, nem todas, fossem nesse estilo aqui, tá? Nesses quarteto. Eu acho que eles desperdiçam demais, assim. Poderia ser duas opacas, uma cintilante e uma dessas molhadinha. Aí sim a paleta ia ser mais perfeita ainda. Porque nem todo mundo gosta dessa textura, né? E ela não tem brilho, igual o BT Mellow, por exemplo. Então eles acabam não tendo tanta... Ai, assim... Como é que fala? Um quentinho no coração quando tu passa, sabe? Fica meio que liso ali. O metalizado. Vou pegar agora esse mais clarinho. Com o pincel. Mas só porque o meu dedo não alcança aqui, tá? Só que aí deu uma marcadinha. Pera. Vamos com o dedo. E aí pode acontecer de dar uma craqueladinha, tá vendo? Como a sombra é muito cremosa, às vezes tu não consegue assentar. E justamente pela sombra ser cremosinha, eu consigo pegar um pouquinho do meu iluminador. Esse aqui pode ser um pigmento também. E eu aplico aqui, ó. Vai grudar, vai disfarçar qualquer acúmulo que tenha ficado e vai ficar brilhoso. Olha que lindo que fica. Entendeu? A gente dá truque, amor. Sempre. Olhinho azul feito. E agora o último produto que vocês reprovaram. É a máscara da Nina Secrets. Por ela transferir e demorar pra secar. Eu acredito que ela demora um pouquinho só pra secar. Porque ela tem uma tecnologia diferente, né? Ela sai em filme. E isso é muito bom. O que eu não gosto tanto nessa máscara é o aplicador. Porque o produto eu amo. Eu amo o produto. Inclusive, às vezes eu aplico essa máscara com outros aplicadores, viu? Porque eu acho ela super preta e eu adoro a forma que ela sai dos olhos, sabe? Só que de fato, esse aplicador pra mim não é o meu favorito. E ele é super tecnológico, né? É bem inovador. Mas é isso, gente. É um risco. A pessoa... Tem gente que ama, tem gente que ama, tem gente que não gosta tanto. Eu fico um pouquinho incomodada. E não é nem pelo resultado que dá nos cílios. Eu gosto de aplicador que agarra os cílios, como se estivesse abraçando. Esse aqui parece que fica meio solto, sabe? Mas é porque ele é de silicone. Eu era viciada em cerdas de silicone. E agora eu prefiro muito mais as cerdas de nylon, sabia? É. Isso mudou de mim. Mas o produto, gata, é surreal. Maquiagem com produtos reprovados. Prontinha. O que tu achou? Me conta. Vou começar agora com as... Minhas impressões finais, assim, pra vocês. Porque eu achei bonita, hein? Essa make. Passei só um glosinho aqui por cima. Bom, vamos lá. Essas paletinhas da My Life, eu super entendo o porquê da reprovação. Porque são produtos diferentes mesmo. E tu precisa ter um pouquinho mais de cuidado na hora de aplicar elas. Por que eu sempre gostei dessas paletas? Porque elas custam 10 reais e tem uma qualidade muito boa. Pra quem não tem nada de paleta e gosta de sombra colorida e quer uma textura diferente. Claro, são muitos poréns, né? É algo muito específico. Vai gostar muito dessa paleta. Eu ainda considero ela muito boa. A gente sabe que pra reprovar um produto, precisa de muitos testes, né? Às vezes é a gente que não estamos sabendo usar o troço mesmo e faz parte. Já aconteceu comigo diversas vezes e tenho certeza que vai acontecer com vocês. Imagina, eu com a experiência que tenho como maquiadora há 9 anos e entendo muito de produto, porque eu já testei milhões de produtos. Imagina tu que às vezes precisa decidir entre um e outro, né? Então é normal. Mas eu acho interessante a gente perceber, e eu mesmo, começar a entender vocês num olhar muito como espectador e como auto maquiagem, né? Não como profissional e como uma pessoa que sabe usar qualquer produto. Pode me dar um produto ruim, gente. Eu vou conseguir usar ele, porque a gente vai entendendo as artimanhas, vai dando truque. Porque assim a gente vai conseguindo construir a maquiagem. Só que às vezes eu preciso pensar como vocês, pra entender como vocês recebem os produtos no mercado. Pra eu conseguir te dizer se vale ou se não vale a pena, tá? Espero muito que tu tenha gostado do vídeo. Me conta se tu concorda com os produtos que as meninas falaram. Esses foram os mais citados. Lembrando que nem todos eu concordo, mas alguns eu concordo sim. É isso, amores. Até o próximo vídeo. Estamos acabando com o Tatá Todo Dia. Espero que a gente termine com, sei lá, com vocês gostando de tudo, sabe? Porque eu tô muito feliz com esse projeto. Janeiro tem mais vídeos novos. Eu quero que vocês se sintam cada vez mais perto de mim. Porque esse é meu propósito aqui, tá? Eu te ajudar e tu me ajudar também. Te inscreve no canal. Vamos ver se em 2022 a gente chega a um milhão. Deixa um like nesse vídeo. E me segue no Instagram também, que é arroba reis tainara. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.